O feriado em Porto Seguro é de sol e muitos turistas nas praias. Achar um lugar na areia dá trabalho. Por isso, o casal mineiro resolveu trazer a barraca de casa. Tá difícil mesmo, tivemos que trazer cadeira, guarda-sol, tudo aí. Mas tá gostando, o sol tá valendo a pena? Muito bom, muito mesmo. Tá passando protetor, né, porque tá bem forte, mas gostoso o clima aqui, muito bom. Fiquei sabendo muita coisa boa daqui, né, aí saímos de Minas pra vir pra cá. Curti a praia aqui. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Os sotaques mineiros são os mais vistos por aqui, mas as placas dos carros indicam que gente de todos os lugares do Brasil escolheram Porto Seguro para passar o feriado prolongado. Aqui a gente tem pessoas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Espírito Santo, então tem uma diversidade cultural muito grande. As praias são tranquilas, várias pessoas, o local é bem hospitaleiro, é bem tranquilo para se divertir, para trazer crianças também, a gente tá com crianças aqui. Com as temperaturas de quase 30 graus, o jeito é aproveitar para se refrescar. Tá tomando um banho de mar. As inúmeras opções de lazer, a diversidade cultural e as belezas naturais são os principais fatores para que os turistas escolham Porto Seguro como um dos principais destinos. Mas não são apenas os turistas que estão encantados. Os vendedores ambulantes, apesar de andar muito, também estão bastante satisfeitos. O vento tá bom, bastante gente aí e os vendedores estão todos animados aí porque realmente estamos conseguindo fazer uma vendagem boa. Tem que andar bastante, porque se não andar não vende. A gente anda, vem, graças a Deus, a gente vende as pecinhas. Graças a Deus esse movimento tem que aproveitar, porque chegou a baixa, já foi. Que tinha de dar, já deu.